Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias da Rádio Brasil Estou agora aqui na Rua das Oitências, aqui no Jardim Doce Onde todas as residências estão sendo invadidas pelo Carrapato Estrela Teve alguns moradores aí que até acionou os zoonoses E também a Prefeitura tem que ficar mais em alerta O porquê desse surgimento aí do Carrapato Estrela Na rua que pega a rua inteira aqui das Hortências Todas as residências foram invadidas já por esse bicho peçonhento Fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícias Estou neste momento nesta rua E para um alerta também, os moradores temem também Porque isso daí ataca os animais, os cãezinhos Até um acabou falecendo em relação a essas picadas aí Desse Carrapato Estrela Mas fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícias de Rádio Brasil Você vai poder acompanhar conosco também O porquê que acontece tanto surgimento de Carrapatos Estrela No local onde não se tem mata virgem, mata ciliar Só casas e casas Às vezes moradores encontram os Carrapatos subindo pelos muros externos da casa É, tá complicado hein Será que é devido ao desmatamento, as queimadas que faz surgir mais Esses Carrapatos para a nossa cidade, adentro E quem sofre mais também são os animais, né? Os cãezinhos Que acabam levando o bicho com ele E levam para dentro de cada residência Então fica o registro aqui pelo portal SB Notícias Com você, Claudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil